Me sinto adorável neste lugar. Ai, ai, Kelly Martins, quero usar mais este cenário. Ficar mais tempo aqui, né? Nossa! Olha que delícia! Fica tão gostoso a gente conversando assim, vocês aí no sofá de casa, e nós aqui... É, no nosso sofazinho, na nossa poltroninha. Nosso bate-papo. E olha só, hoje o bate-papo tá muito especial, viu? O dia das mães tá aí, né? E você não comprou o presente da sua mãe ainda. É, nós sabemos. Por isso, a Mari Verdam foi até o comércio de Três Lagoas para te ajudar a ter uma ideia. E também mostrar o que as lojas, né, preparou de especial pra sua mãe. Ah, muitos itens estão em promoção. Acompanhe. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olha, tô chegando aqui no centro de Três Lagoas, porque tá chegando o dia das mães. E eu quero falar pra vocês que tem muita novidade que você pode presentear à sua mãe, viu? Desde você que é esposo, você é filho, e até mesmo você, mamãe, que quer se presentear. Bora comigo, então? Estamos prontos. Bom, e como vocês podem ver, a minha primeira parada é aqui na Roupe Langerie. Olha essa vitrine que maravilhosa. Entrando aqui, ó, nós já vamos falar com a Larissa, que já me apresentou a loja, já mostrou as novidades. E Larissa, fala pra gente, o que a gente encontra aqui? Gente, aqui vocês encontram o presente perfeito pra mamãe de vocês. E temos pra todos os estilos. Temos pra mãe moderna, temos pra mãe básica, estilosa. Então, aqui você encontra o seu presente perfeito. E olha, gente, lembrando que aqui na Roupe, ó, tá com desconto especial e brindes também para o dia das mães. Então, corre pra cá! Bom, e a nossa segunda parada é aqui nas Óticas Éticas, porque se você quer presentear a sua mãe com um óculos de sol ou um óculos de grau, o lugar é aqui. Vem comigo, porque a Nayara já tá aqui, já falei com ela, já conheci a loja e aqui também tem promoção, não é mesmo, Nayara? Tem sim. Pra esse dia das mães, a gente tá com uma promoção imperdível. Comprando o seu óculos de grau completo, no segundo par, armação ou um solar, vai de brinde, totalmente grátis. Olha aí, gente. Então, vamos supor que você vem aqui fazer a sua armação, o seu óculos. O óculos de sol já sai de grátis. É, ele tem a opção de escolher ou o óculos solar de brinde pra dar pra mamãe, ou fazer a armação e a mamãe pagar a sua lente. E a gente tá falando pra mamãe, mas você também pode vir aqui comprar um presente pra sua esposa. Por que não? Aqui tem todos os estilos para todos os gostos. E olha, Óticas tem que ser ética. Bom, e saindo aqui das Óticas Éticas, a gente vai atravessar a rua e aqui na Mônica Mix, porque mãe gosta de calçado confortável e estiloso, né? Então, vem comigo. Bom, e falando em moda, conforto e estilo, eu estou na onde? Mônica Mix, claro. E a Ju tá aqui também pra falar do Dia das Mães, que tem um sorteio muito especial, não é mesmo, Ju? É verdade, Mari. Aqui na Mônica Mix, em qualquer valor em compra, você vai estar concorrendo a uma bolsa linda da Santa Lola. E você vem, faz as suas compras, preenche o nosso cupom e já vai estar concorrendo. Olha só, gente, qualquer compra. Então, você pode vir aqui, comprar uma bota, uma rasteirinha, enfim, qualquer compra já está participando. Porque não pode deixar de participar, não é mesmo? Exatamente, a sua mãe merece Mônica Mix. Bom, e agora pra mamãe que gosta de andar bem perfumada, bem maquiada, eu já estou aqui no Boticário da Rua Paranaíba, aqui no Centrão de Três Lagos. E a Dani vai contar pra gente o que temos de especial aqui para o Dia das Mães. Dani? Tudo bem, sejam bem-vindos. Então, nós temos vários kits que foram preparados especialmente para o Dia das Mães, sem contar lançamento de perfumaria e também promoção masculino e infantil. Olha só, gente, então, ó, está passando aqui, ainda não comprou o presente da sua mãe, hoje é terça-feira, eu tenho certeza que você está deixando para a última hora. Vem aqui no Boticário, fala com as meninas, que tem muitos kits. Desde aquele perfume mais suave até o mais forte, né, Dani? Temos, temos os mais marcantes, mais florais e também, para quem gosta, os mais fresquinhos. E eu só, e ainda toda a linha de maquiagem. Vem aqui para o Boticário. Bom, e agora a nossa última parada é aqui na Meninas Academia. Exatamente, e aqui é um presente para você, mãe mesmo, se presentear. Cuidar da sua saúde, né, da sua autoestima. Então, eu vou mostrar para vocês o diferencial das meninas, que, na verdade, nós já falamos por aqui, né? Mas você pode acompanhar de pertinho, que é a área kids. Vem comigo! E olha só, como eu falei para vocês, aqui na Meninas Academia tem espaço kids. Você pode vir cuidar da sua saúde e o seu pequeno fica aqui, ó, assistindo um desenho, desenhando, fica sentadinho aqui, ó, não tem problema nenhum. Então, corre para cá, se presenteie, porque você, mãe, merece ser maravilhosa, mais ainda, e ainda cuidar da sua saúde. Viu só como você pode se presentear e também presentear a sua mãe, a sua esposa, de qualquer forma? O que não pode é deixar passar esse dia em branco, hein? Está chegando, então você pode aí, ó, tem uma semana praticamente para você escolher um presente bem bacana. Agora, bora para os estúdios, porque tem muito trabalho por lá.